Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você vai saber sobre o que acontece no Ministério da Saúde, além de poder aproveitar dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. E já começou em todo o país a campanha de vacinação contra a polio. Este ano, a meta do Ministério da Saúde é vacinar 12 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. O Brasil está livre da paralisia infantil desde 1990, mas continuar a vacinação é fundamental para que casos da doença não voltem a ser registrados no país. Jones e Edi Lamar sabem bem a diferença que a vacinação traz para a vida das crianças. Eles contam como é ter que viver com as sequelas provocadas pela paralisia infantil. Eu andei até os 2 anos, aí quando começou a dar, eu fui passar uns dias na casa de minha madrasta, muito sapeca, fui subindo os tijolos, caiu o tijolo em cima do meu dedo, esse aqui. E aí fui para o hospital tratar e de lá já saí sem andar. De tudo que eu tive e do que sou hoje, se eu não tivesse a polio, com certeza eu teria mais facilidades na vida. É em relação ao trabalho, principalmente ao trabalho. Mamães e papais que vão levar o seu filho para se vacinar, não esqueçam o cartão de vacinação. Isso porque, neste documento, os profissionais de saúde vão poder verificar se o seu filho está com alguma vacina atrasada. A ideia é que os pequenos voltem para casa, protegidos contra a polio e contra todas as doenças que ameaçam esta fase da infância. Mas se você não está com o cartão em mãos, não deixe de ir mesmo assim. O importante é não perder a oportunidade de proteger os seus filhos contra a paralisia infantil. E nenhuma criança vai deixar de comparecer a um dos postos de vacinação, levando a carteirinha e aproveitando, inclusive, para identificar se tem alguma outra vacina atrasada e aproveitar esta oportunidade para colocar em dia a carteirinha de vacinação. O final da licença maternidade não pode significar o fim do aleitamento. E é por isso que o Ministério da Saúde incentiva as empresas que apoiam a amamentação no ambiente de trabalho. O fim da licença maternidade sempre foi uma preocupação para essas mulheres que trabalham e amamentam. Voltando a trabalhar, eu acho que tem que ter, continuar na amamentação e acho que é importante também que as empresas apoiem isso, para que as mães não percam isso, entendeu? Continuem amamentando mesmo trabalhando. Para que esse vínculo tão importante entre a mãe e o bebê permaneça, o Ministério da Saúde incentiva as empresas públicas e privadas a oferecerem a essas mães a oportunidade de voltar ao trabalho e continuar amamentando. Este ano, a Semana Mundial de Amamentação teve como tema Amamentação e Trabalho, para dar certo o compromisso é de todos. O evento de encerramento em São Paulo teve a participação dos padrinhos da iniciativa, o apresentador Serginho Grossman e a esposa Fernanda Grossman, pais recentes de Thomas e grandes incentivadores da amamentação. A amamentação é muito importante para o bebê e para a mãe também. Desenvolve toda a imunidade, desenvolve a dentição perfeita, desenvolve para a mãe a prevenção ao câncer de mama. Tem um monte de benefícios, então estou acompanhando feliz. O objetivo da campanha é incentivar que as empresas adotem a ação Mulher Trabalhadora que Amamenta, lançada em 2010 pelo Ministério da Saúde. A estratégia incentiva as empresas a criarem salas de apoio à amamentação dentro do ambiente profissional, ampliar a licença maternidade para seis meses e oferecer creche no local de trabalho ou nas proximidades. Durante a cerimônia, o Ministro da Saúde, Arthur Quioro, reconheceu 18 empresas participantes da iniciativa. O Ministério da Saúde recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente pelo leite da mãe até os seis meses e que a amamentação continue acontecendo com outros alimentos por até dois anos ou mais. Quem segue as recomendações, além de proteger o bebê de infecções, diminui as chances de desenvolver doenças, como a hipertensão, diabetes e obesidade. O moletim da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e também pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.